E se tu quer diversão, garoto, tá no logo é certo Eu te transmito a paz, com sentimentos concretos Eu não sei qual é o mistério, eu dizendo o seu mistério Eu não sei, cobra nada, só pedir que você se inscreva e vem fazer parte da Gank E depois mais um dia de trabalho, mais um dia de relação, mais um dia de produção Trago pra vocês aí mais um som do canal 99 contra o AI Jovem G, AI coração partido, bora ouvir se são em 3, em 2, em 1 Não esquece, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes trazendo os react Consciente, bora ouvir o som aí, jovem G, coração partido Let's get it Let's get it Cheio de ódio, coração partido Eu não sou do crime, mas meu mal não são Tô com a camisa do Grammy, tubo de lança na mão Não brinca com a seleção, eu tô com os meus irmãos A lanja tá na função, imbica os caveirão Eu sei que tu quer o bolo do bom, mas você nem sabe carburar Eu busquei pra minha dama, assim que hoje dá mais pura pra ela fumar Vulgo nas costas, indica superioridade Fazendo o que vocês não fazem, fazendo o que vocês não fazem Eu tô com a seleção, eu tô com a seleção, eu tô com os meus irmãos A lanja tá na função, imbica os caveirão E se tu quer diversão, garoto, tá no logo é certo Eu te transmito a paz, com sentimentos concretos Eu não sei qual é o mistério Eu dizendo o seu mistério Eu tô falando sério Eu não caio no teu joque Bota no alto, nada me para Atualmente eu só me preocupo com a agenda lotada Rico novinho, nunca frito, vou me dar as paradas E se brotar na reta, só vai enfirrajada Cheio de ódio, o coração batida Eu não sou do crime, mas meu irmão não são Tô com a camisa do Grêmio Tu pude lançar na mão Não brinca com a seleção Eu tô com os meus irmãos A lanja tá na função, imbica os caveirão Caralho, mano Tu nasceu com tapa, mano Desde a primeira música que eu ouvi tu Eu sabia que tu tinha talento Que tu não era só mais um ano Querendo surfar na montinha do trap, tá ligado? Caralho, essa daí vai ser um divisor de águas pra ti, mano Essa vai ser a tua música Esse vai ser o teu ano Aproveita que tu merece, porra Está aí, seus variados 99 contra o aí, Jovem G Aí, coração partido aí Que som, moleque Que estereótipo pesado Não é um love song não, galera Mas o som tá insano Tá insano, cara A vibe, o beat Qualidade no beat, cara Você vê a qualidade no beat A voz A condução na música O trabalho por si só A harmonização no beat com a voz O encaixe Insano, perfeito Mais um trabalho impecável aí Moleque, jovem E de coração partido Letra, flow, melodia Contexto e o trabalho em si Pesado Gostou do assunto do moleque? Linha na descrição Confere no canal Lá tem mais músicas boas e qualidade Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não esquece Canal de pequeno recurso De grande coração Estendendo a mão E dando a oportunidade De reconhecimento Que vocês merecem Tindos com Deus E até o próximo vídeo Antes que É